E aí, aqui é o Alan, e aqui é a Nana, e hoje estamos aqui de volta no Among, e olha só, a Nana escolheu aqui o mapinha, que eu nem lembrava desse mapa mais, é polos né, é polos, polos exatamente, meu Deus, e a gente tá muito rápido, sim, viramos o flash, e vou pro lado esquerdo, nossa o cara teleportou ali pra mim, sou eu tá, você é roxa, Ah, tem uma Nananote, eu sou Nananote 1, cara, como assim? Como assim? Aqui a Nananote, eu fui clonada, cara, Nananote, manda salve, mano, Nananote, eita, Nananote, me manda salve, ai, salve, Felipe Note, Nananote, é não, não, rosa ladrão, não sei, marrom, eu vi nas câmeras, ih, Felipe Note, já? Ah, como não sabe, esse mapa já lançou há um ano, já, pois é, ih, tá todo mundo saindo, pelo jeito, a gente vai, alguma referência, vai desconectar tudo, ele quitou, marrom, marrom, eu vi que, ele quitou, ele viu nas câmeras, né, eu vou botar no rosa, só pelo meme, ai, a Nana me deu um salve, cara, Obrigado, Nana, humilde Vamos botar na rosa, eu tô nem aí, uhul, botei Eu só, só esquipei Eu botei na rosa, porque, né, pode ir Será que era o marrom mesmo, vamos ver Ah, eu acho que sim, porque ele quitou, porque que ele ia quitar? Porque eu jogo, né, a Monkey Bugs, né, vamos ver, ninguém foi injetado, esquipado Dois Dois impostores Viu? Então não era o marrom Não era o marrom, o azul escuro que acusou o marrom Exatamente Falou que viu o marrom Nananote, não me mata, Nananote, eu sou só fã, meu Deus do céu Bom, se dois morrerem, acaba o jogo Se dois morrerem, aí já era, né Já, não É Apesar que, mano, uma pá de gente caiu e só os impostores não, tá ligado? Que mancada, véi Que mancada Onde você tá? Deixa eu ver Eu tô aqui nas câmeras Você é impostor? Aí ele fala só Ixi, eu já É você, né Sou eu, sou eu Não, não, não Não sou eu Achei que era isso, então será eu que tava com você Nossa, você já tinha morrido já, né Eu vi você sozinha ali Aham Eu tô com medo de ficar com esse cara aqui Bom, dois ataques de jeito Tô ficando medo Amor, cadê você, amor? Ai Eu tô aqui enchendo Eu vou ficar com você O O2 Tô com medo da Nananote me matar Ah, Nananote Nananote não tá fazendo nada à vida, né É, então Vem junto Ai, onde você tá? O rosa aqui Tá Cadê as pessoas, mano? Eu tô fazendo o fio aqui no Eu tô enchendo a água aqui no office Onde eu aperto o botão Tô quase terminando minhas tasks Eu vi a Nananote passando ali em cima Vai, 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 vai Não tem muita task Então dá pra gente ganhar Fazer um task Tá, vou fazer fio então Vamos ver Beleza, ó Ai, corpinho aqui Tá, não era o azul também Não Ah E agora? Meu Deus Corpo nas câmeras Era o rosa Então, quem tava per... O rosa tava no comando de cima Tipo, ele tava fingindo fazer fio perto do buraco E eu fui pras câmeras Mas ele quitou 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 Então, o outro é quem? Falta só saber quem é o outro É o ciano, amor É o marrom É o ciano É o ciano? É o ciano? Então, peraí Eu vou falar assim, ó Vamos de roxo Que isso, cara? Nananote, não sou eu Só pode existir uma nananote Você é fio Olha, não vai votar em mim errado, pelo amor de Deus Vota no ciano Olha lá Não Voltou Vai votar em você Não, vai votar em skip Ah, ok Viu? Uma nananote não vota na outra nananote, tá? Ó, caiu igual um Ó Claro que ela Ela tava passeando pra caramba, véi Ih, GG Acabou A partida mais rápida que já teve Peraí, mas E se eu te contar Que pra mim Falou que tinha ainda um impostor Falou que ela não era impostora Você acredita nisso? Eu não sei se eu prestei atenção Eu vou ter que ver isso na edição Porque eu não prestei atenção Pra mim apareceu Um impostor Falou que ela não era Ah, não, é que ela tem nananote Era o marrom mesmo o impostor, ó Cadê ele aqui? Era o marrom Era? Era o marrom e não era o rosa Meu, foi muito confuso isso Mano Que? Faz sentido, velho Beleza, galera Segunda rodada, então E vamos nessa Nossa, mano Eu tenho muita coisa pra fazer na elétrica Meu Deus do céu Não sei se eu faço agora, não Eu tenho o... É, eu acho que eu já vou morrer, né? Eu já tô sentindo Eu sabia Eu sabia, cara Navigation Fazendo download Nossa Pediu pra moer Nossa Como pode? E aí é um canto que passa um monte de gente E não vê nada É Por isso que eu sou... Quando eu sou impostor eu mato direito na navigation E o povo não muda o lugar de matar, sabe? É sempre o mesmo canto Navigation e elétrica Navigation e elétrica É, e eu fiquei sozinha ali na elétrica Não deu nada Ainda bem É, eu já era Eu já tô morto Você já se lascou Tá? Eu tinha várias formas de provar Eu não tenho É, porque eu sou inocente mesmo Então Bom, boa sorte 8, 6, 3 Obrigado Eu acho Que vai precisar Ah lá Tá difícil? Nossa, um ano pra achar meu corpo Onde? É pra você ver que ninguém vai na navigation Onde, 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 onde? Suspeito do amarelo Por quê? Uai Você suspeita do amarelo Fingiu fazer asteroide? Vi o rosa perto Como assim? Mas você sabe que isso é uma acusação Ih, acusação grave, né? Grave, exatamente Quem que tá acusando mesmo? O Ciano Tá acusando quem? O amarelo Você sabe que você tá acusando Bem grave O amarelo Ai, meu Deus Eu fiz asteroides Eu não vi você fazendo Quem garante? Hã? 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 Ninguém garante É? Hã? Hã? Eu não sei se eu volto no amarelo ou não Ele nem falou onde que foi Vi o rosa perto Ele falou Uau Perto de onde? Voltei no amarelo Tô nem aí Nossa Eu tô nem um pouco aí Agora Eu não vi você fazendo aqui Garante E por que tá defendendo tanto o amarelo? Não tô defendendo Tô falando Que você fez Uma acusação Grave Absoluta, mano Eu tenho task Se quiser me seguir Fica de zóio na barrinha Ih, de zóio na barrinha Só o preto votar Porque sempre tem um Com um tempo de 3 minutos É, pois é, né? Sempre tem um Que não Não vota Mas tu tu pei, tu tu pei E acontece Eita Eu apertei no botão de Quicar alguém Que isso? E agora? Vão ver? Tchã 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 Acabou esse votinho Pelo amor de Deus Ah, ninguém votou nela Só eu e o Ciano E ele ainda tá Acusando de mim, viu? Acusando de mim não Suspeitando de mim Ah, eu tô sentindo Que isso aqui vai ser difícil Tô sentindo Tá sentindo? Tô sentindo Tô sentindo Vai dar ruim, hein? Amarelo Não quero ficar sozinha Com o amarelo, não Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Bom, um eu sei Que foi o que me atacou Mas ainda não sei a outra pessoa Vou ficar aqui Bem na cara das câmeras Porque se alguém Vê alguma coisa Já dá pau Expulsar um Adoro me fazer disca Impressionante isso Vai? Obrigada, Lodi Mas você tem task pra provar, né? Não Amarelo aqui Amarelo? Achei que você ia entrar no negócio Amarelo Deixa eu ver Terminei minhas tasks Beleza Terminando minhas tasks Deixa eu ver aqui Ô, Rosa Sai de perto de mim, Rosa Sai fora, mano As minhas tasks quietinhas aqui O que eu tenho aqui? Morri Tá, Rosa Boa Morreu pra maior pessoa que eu No mesmo lugar ainda Eu morri mais ali perto do do aluno Abaixo Tava vindo alguém ali descendo Oceano que viu? Oceano viu, vamos ver Aê Tá E eu morri embaixo das câmeras ainda Então se tivesse alguém na câmera Eu teria visto Agora O outro impostor Eu não sei quem é Quem será? Será que é o amarelo mesmo? Apesar que o amarelo tinha acusado o Rosa Ele tinha falado que tinha visto ele perto Caramba Acho que é a primeira vez ou não Será que não é a primeira vez não, né? Que a gente Os dois é atacado assim Não sei Porque a gente já morreu tanto nesse jogo Mas sempre quando um era atacado O outro ia lá e terminava o jogo Só que dessa vez aqui Nessa É Não sei Já vou terminar minhas coisas aqui Minha nave ficou triste sozinha ali Vou tentar descobrir quem é o outro O preto tá quieto Ele não tá falando no chat Mas ele tá andando no jogo E nem voltando direito ele tá Deixa eu encher a gasolina, né? Terminar as tescas Aí eu já consigo ficar de zóio Amarelo eu acho que não é Não O roxo tá nas câmeras O vermelho tá fazendo scan O vermelho é inocente Ele não avisa ninguém, né? O roxo tá aqui O vermelho tá fazendo scan O roxo deve ser Não sei Inocente, tá? Ah, inocente Inocente Tá O azul Ah, azul O azul escuro Ninguém viu Por mais um segundo Por mais um segundinho Eu tinha pegado no flagra Ele ia se lascar Ele ia muito se lascar com isso Onde ele vai sair? Ele tá preso ainda, né? Ah, ele saiu O amarelo viu O amarelo viu Certeza Vamos ver se o amarelo viu Vai apertar o botão Amarelo Amarelo Nossa, mano Nunca duvidei de você, tá? Desculpa Você foi o nosso salvador da pátria, mano Fala Azul Saiu da tubulação Fala, amiga Especifica Azul Saiu da tubulação Azul Ok O azul não tá se defendendo Não falou nada É, o azul Eu acho que ele deve ter gelado Você tava me seguindo Boa, é isso? Nossa, pronto Acabou, tá? Acabou O cara foi assim Ele terminou o velório dele O cara já tava ruim na situação Ele foi lá e E conseguiu ficar pior ainda Ele se enterrou Carol, como assim? Que azul É azul Não tenho mais tese Só volta, só Aê Aê Boa A galera fez aí A partida, hein, meu Boa, mano Incrível O ciano que suspeitou da nana Acertou rosa E o amarelo Que era a nana Que tava suspeitando Acertou o outro impostor Olha que coisa Nossa, que coisa mesmo, né? Olha só Mas é isso então Amigos vitaminados Essa foi a partida de hoje De Among Foi muito bom Sim, foi da hora Eu gostei também Apesar da gente ter morrido, né? Mas acontece É, mas a galera conseguiu Sobrevê e ganhar, né? Sim Eu achei que a gente ia perder Juro Você Bati Ah, não sei não, viu? Ah O cara ali tava vacilando muito Mas é isso, galera Muito obrigado Conto com o like de vocês Até o próximo vídeo Falou E aí E aí